Bom, moçada, então aqui a gente está no município Alagoana de Palmeira dos Índios e aqui a gente está exatamente na famosa área de transição entre a zona da mata e o sertão chamada de agreste. Então a gente tem aí já uma redução do tamanho das árvores. Então a gente observa aqui os arbustos, árvores de pequeno porte misturados à vegetação rasteira. Lembrar sempre que o agreste é uma área de transição entre a zona da mata, caracterizada pelo clima tropical vitorâneo e pela floresta tropical, e o sertão, que é caracterizado pelo clima tropical semiárido e pela caça.